Representantes de 172 países desembarcaram em Brasília para o Fórum Mundial da Água. O objetivo foi estabelecer os compromissos políticos para a conservação dos recursos hídricos. E estudantes da Universidade de Brasília tiveram a oportunidade de trabalhar no evento e acompanhar de perto as discussões sobre o futuro das águas do planeta. Então, perceber que as questões da água no Brasil podem não ser tão diferentes das questões da água em Israel, por exemplo, ou na Califórnia, nos Estados Unidos. Eles podem também perceber com a vivência deles aqui que muitas soluções que são tomadas lá fora, em outros países, poderiam ser adotadas também, adaptadas ao nosso país. E vice-versa. O Brasil, sendo o país que está sediando esse evento, acho que ele tem capacidade de promover debates muito importantes, haja visto que a gente tem uma disponibilidade hídrica, a gente tem uma representatividade em água muito grande. Ao todo, mil voluntários atuaram no Fórum Mundial da Água. Desse total, 120 eram alunos de mestrado e doutorado da UNB. Antes do evento, todos eles participaram de dois meses de treinamento, para fazer os relatórios das palestras e discussões. Esse material foi usado na elaboração do documento final do Fórum. A Rafaela teve participação ainda maior. É que ela abriu e mediou uma sessão do Fórum. Minha experiência em coordenar a sessão foi muito boa, porque o Fórum é um evento de pós muito grande. Então, coordenar uma sessão nesse tipo de evento é muito dinâmico. Além disso, eu tive a oportunidade de fazer uma fala, que foi sobre financiamento para comitês de bacias e ONGs, financiamento para projetos. Então, foi muito interessante interagir com as pessoas e ver que os problemas que eu identifiquei no meu trabalho eram os mesmos que as pessoas sofrem no dia a dia. Além de acompanhar as sessões, os estudantes tiveram a oportunidade de estar em contato com autoridades de diferentes governos e organizações mundiais. A Holanda, que já realiza atividades por aqui, por exemplo, tem interesse em parcerias com o Brasil. Por exemplo, a gente, há dois anos, fez uma proposta com 20 propostas diferentes para limpar a Bahia de Guaraná no Rio. Depois da tragédia em Mariana, a gente, no início deste ano, foi convidado pelo governo de Minas Gerais para falar sobre como evitar desastres desse tipo no futuro. Se para os estudantes o Fórum foi uma oportunidade, para o país foi uma chance de mostrar que o Brasil é o berço das águas. Os chefes de governos e empresas tiveram espaços para levantar discussões e realizar acordos sobre sustentabilidade e comércio. A participação tem sido fabulosa e, portanto, a organização brasileira está logo à partida de parabéns. A água é um tema transversal a todos os países. Portugal vê-o como um tema estratégico a nível político, a nível da ciência e da investigação e a nível empresarial. O setor português da água é um setor que metade da sua atividade é feita um pouco por todo o mundo. O Fórum teve quatro espaços. A vila e a feira, que eram locais gratuitos. E os ambientes de exposição e de congresso, que eram apenas para pessoas inscritas. Quase 100 mil pessoas participaram do Fórum Mundial da Água. O evento, que ocorre de três em três anos, já tem o próximo local confirmado, o Senegal. E então, nós somos a Brasília, nós somos extremamente satisfeitos da participação senegalese e que nós vamos continuar a meter em linha o Fórum Brasília e o Dakar, mas o Fórum Dakar, isso será o Fórum de Resultados.